Yoko, vocês estão vindo a mais um episódio com o Showdown, e hoje vamos jogar a geração 9 ou Yoko com este time, porque o rank de viabilidade foi atualizado de novo, e esse daqui é um novo top 6, então como é de costume eu vou jogar com o top 6 melhores pokémons do jogo, de acordo com o rank de viabilidade, não é a primeira vez que eu vou fazer isso, então vocês devem estar acostumados a esse ponto. Eu quero começar com o Dragon Pulse aqui, porque se ele começar com o Pelipper, o Dragon Pulse vai ser a melhor opção para poder começar, entre todos os que eu tenho. Ele começa com o Graphite Eye, interessante, o que ele teria? Ele teria um Core, ele teria Paring Shot, ele teria Thundle Wave, quais são os ataques que o Graphite Eye aprende para começo de conversa? Já faz tanto tempo que eu não uso um Graphite Eye Eye, Graphite Eye, aham, Toxic, não tentando ele, Switch a Rue, não faria sentido, Paring Shot, Ancora, ele tem bem menos coisas do que eu lembrava que tinha, isso significa que eu não deveria realmente temer ele aqui, É, eu definitivamente deveria só atacar ele logo, definitivamente jogada correta, vou usar Dragon Darts aqui, no Paring Shot, tudo bem, quem é que eu vou pegar no Switch? Ainda é um Paring Shot de um Dragon Pulse sem menos nada de ataque, porque eu sou Trace Band, no Pelipper, quanto que eu vou atirar? Uh, um pouco mais que a metade, um pouco mais que a metade, eu aceito, então eu irei clicar de novo, Irei clicar de novo, moleque, ele fica, e ele morre, a chuva acabou, hehehehe, ele teve dois turnos de chuva, e não tirou proveito da chuva em nenhum momento, Choice Band Dragon Pulse, senhoras e senhores, deixa eu ligar o timer aqui, que eu tô sentindo que esse cara vai vazar, não, ainda não, Vai pro Taurus, pra usar o Wave Crash, eu suponho, Eu não tenho um Switch pra isso, pelo menos não ainda, eu posso teratrizado o Gaganical, mas nesse momento, Eu só posso ir pro Buscalibur aqui, no Trailblaze, Uh, isso é ruim, o Trailblaze dele é ruim, Uh, boy, Perdão Eu posso só tentar usar Glaive Rush e aceitar a minha morte iminente É, eu acho que é só isso que posso fazer, como é um time de chuva, no momento em que a chuva acabar, ele vai ficar bem mais enfraquecido, Earthquake? Ah, moleque, ele não tinha CC, e eu consegui um crítico ali Mano, que set foi esse de Taurus? Vergonha, cara, que vergonha alheia Ah, o Inteleon agora Como eu tô com o Glaive Rushado, eu vou levar mais dano pelo ataque dele, que normalmente eu levaria Mas o que ele vai usar aqui? Tipo, hum, talvez Ice Beam? Eu não sei Usa Dragon Dance aqui Uau, Snapshot me matou Are you fucking for real? Eu não tinha ideia que Snapshot ele ia me matar, sério? Bom, vai pro Garganical, Teratalezer E usa Stealth Rock aqui Não, se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu teria usado Salt Cure Fuck, bro Sério mesmo que ele viu um Garganical Rock E ele não pensou em atacar logo de cara? What the fuck? Não, sério, what the fuck? Ok, eu acho que eu vou então pro Great Tusk Eu acho É, eu achei certo, eu tenho Knock Off, então eu posso derrotar essa coisa Eu achei corretamente A não ser que ele decida trocar aqui, mas vamos ver É, ele troca pro Grafai Boa ideia, boa ideia Ah, eu acho que eu clico... Eu nem sei Eu posso usar Knock Off esperando que ele vá trocar aqui Então eu tiro o item de mais um Pokémon Ah, ele usa Rain Dance Interessante Interessante Eu não esperava que ele ia ter chuva manual desse jeito Interessante Então eu suponho que aí vem o Inteleon Deveria eu trocar pro Garganical aqui Bom, como é chuva sem ser com o Damp Rock Não vai tirar muito Eu deveria sim ir pro Garganical aqui Porque o Kilo dele É perigoso ainda Então é melhor eu manter o meu Pokémon com imunidade Uh, bom Double Bom Double Clica Protect aqui Clica Protect aqui Certamente No Thunder Vai pro Great Tusk agora Se ele quiser usar o Hurricane Eu tô ok com isso Water Ball Também serve Se pelo menos esse cara fosse Choice Packs Como eles deveriam ser Mas né Né Vai pro Dragon Pulse Clica Dragon Darts aqui Dispara os Dardos Choice Band Dragon Pulse É poderoso demais É poderoso demais Pra esse time frágil dele É poderoso demais Ele vai pro Inteleon Você não vai sobreviver Ah, ele teratalizou Não Minha maior fraqueza Shit Maldita teratalização Cara God Damn it Fucking ass Bom, eu acho que isso me dá o direito De ir pro King Gamet Entretanto E usar Iron Head aqui Eu acho que isso é um Iron Head Bem livre Porque o Deciduai Também morre Snip Shot Consegue o crítico Que ele queria Mas não foi o suficiente Não foi o suficiente Não foi o suficiente Sucker Punch aqui Droga Bruce Você ainda morre Pra um Sucker Punch Eu ousa dizer Eu ousa dizer Que você ainda morre Pra um Sucker Punch Aqui Mesmo você Eu ousa dizer isso Ok Nash Plots Agora Eu ainda uso Sucker Punch Só que eu preciso Causar algum dano nele Ou só matar ele Com o Sucker Punch Mesmo se eu não matasse ele Eu só precisava de algum dano nele Pra ir pro Iron Violent E encerrar Então por isso que eu continuei usando o Sucker Punch Era a jogada que iria me impedir de perder garantido Pô, esse cara vai usar mesmo ele? Chats not É, ele não é muito bom Mas É, ele não é muito bom That's a Boat Strategy Carton Let's see if pays off for him Rodan Clica Protect Pra ver o que ele é Se ele usar Volt Switch Ele é Tio Scarf E se ele é Tio Scarf Eu fico livre Ah, Willow Wisp Mas eu sou Purifying Sand Cara Eu clico o Stealth Rock aqui É, você não pode me acertar com isso Tá louco? Está de doidão? Ah, droga Agora que ele usa Hydro Agora que ele usa Hydro Clica Protect aqui Clica Protect aqui Ok, beleza Beleza Ah, e ele desiste? Tudo bem Essa foi uma partida bônus Conteúdo só pra inscritos Isso mesmo Se você viu isso É porque você é um inscrito Se você acha que você não é Você tá pirando Você é um inscrito E se esqueceu que é um inscrito Ah, Iron Threads Iron Threads é complicado, velho Eu posso começar com Iron Valence aqui No Pink Curtain Se ele usar Discharge Me paralisar Vai ser horrível Mas usa Source Dance No Iron No Iron Leaves Eu sou mais rápido E Não tenho um ataque Super efetivo nele Porque ele é Grasp Psychic Ao invés de ser Grasp Fighting Torça pra Spirit Break matar Ah, ele teratalizou Cara, já é a segunda vez, velho Qual é? Eu ainda sou mais rápido Do que ele Então eu clico CC aqui Ele viu o que ele fez Ele viu o que ele fez E vazou, porra Ah, era um Valence Também Ele já teratalizou Entretanto Então ele não pode teratalizar De novo Ah, meu Deus Mas eu posso ser mais lento Do que ele, talvez Oh, shit Será que eu teratalizo aqui? Oh, meu Deus Eu não sei o que fazer E se ele for Choice Calf E Quark Drive Ao mesmo tempo? Ah, foda-se É Talvez ele seja Choice Pax e Quark Drive Ah, God fucking shit God fucking shit, man Claramente roubado Claramente ele venceu Empate de velocidade Eu quero meus advogados aqui Ok, Southcure no Pink Curtain Show de bola Usa Southcure de novo Ok T-Spike Então acho que eu vou pro Great Tusk Aqui E uso Rapid Spin Por que não, né? Literalmente nenhum motivo Pra não fazer isso E agora É o bagulho Vai pro Gargane Qual é mais seguro É mais seguro Earth Power Ele previu isso? Uau Ele é bom, velho Uau Ele é muito bom Eu, por outro lado Não sou E por causa disso Eu não tenho nenhum Pokémon No meu time Que é imune à Ground O que é tipo Um requisito Obrigatório Pra você ter um bom time Mas pra ser justo Eu só tenho esse time Por causa do meme De usar um time Tipo Ah, só com os primeiros Da lista Yara 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 Bom, se esse cara Não vai ir pro Hatrain Eu acho que eu vou Prestar o Frock Aqui então, né? Uh, pera aí Vai pro Great Tusk Eu sou água agora Pera aí Eu sou água agora Ih, fez um double Ah, fuck É, e ele é especial também E ele deve ter acesso A Thunderbolt Ah, fuck Fuck Vai pro Garganical Moonblast Não tira muito Ótimo Eu vou torcer Pra que ele seja True Specs Aqui E clicar Recover Ótimo 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 Salt Cure nele Psychic Não tirou nada Garganical É poderoso demais Prende alguém No Salt Cure Que vai aparecer No Switch Exatamente Clica Protect Aqui pra ver Qual ataque Ele vai usar Ele vai usar Trick Eu fui protegido Pelo Trick Aliás Pelo Protect Ok Quem que eu quero Dar esse Trick Esse Choice Band Eu estou disposto A perder meu Choice Band Por um Choice Pack Nem pensar Isso vai ser ruim Pra ele Mas vai ser ruim Pra mim também Droga Eu não tenho Uma boa opção Aqui Eu acho que eu vou Fazer isso No Great Tusk Porque ele já Uh Ok Vamos switch Pro Pink Curtain Ok 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 Claro Rapid Spin No Iron Jugglers Vai pro Garganical Talvez ele faça um Double Vê se eu ligo Vê se eu ligo Parece que eu ligo Porque eu definitivamente Não ligo Ok Pro Pink Curtain De novo Então pro Great Tusk Pro Stealth Rock Aqui Porque eu perdi Minha paciência Esse cara Tá fazendo um Switch Demais Pro meu gosto Você quer pedras No seu campo Beleza Droga E um crítico E um crítico Fucking shit Man E um crítico É foda Vocês vão precisar Fazer um crítico Também né Meu amigo Pelo amor de Deus É Boy E agora o que Eu posso usar CC Agora Porque é só pegar O Iron Jugglers Pra um dano super efetivo Aliás Não super efetivo Mas bom bastante Pra matar ele Nice E agora ele vai pro Iron Leaves The Leaves Eu posso só sacar O Great Tusk Aqui Eu tenho uma outra opção Se ele for usar Trill Blaze Eu na verdade Vou pro King Gambit Aqui Ótimo Ele foi pra Trill Blaze E eu posso ameaçar ele Com o Sucker Punch Aqui Ou eu posso só matar ele Também Certo Mas e se ele for CC Nesse Iron Leaves Não dá pra saber Então eu vou clicar No Sucker Punch Talvez ele nem tenha Um ataque É Ele vai pra Iron Threads Talvez ele nem tenha Um ataque Que seja Como é que eu posso dizer Que não seja Um ataque Tipo Ofensivo Contra mim Talvez ele seja 100% Ofensivo Ah droga Ah eu sobrevivi Então tudo bem É eu sobrevivi Então tudo bem Mas eu não esperava Eu achava que ele ia usar Rapid Spin Certamente Eu vou pro Dragon Pulse Aqui No Rapid Spin Agora Maravilha 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 Péssima ideia Vai pro Great Tusk Aqui No Earthquake Clica Headlong Rush Agora No Pink Curtain Ok Beleza Se ele for pro Iron Threads Eu vou pra Headlong Rush De novo Porque eu não acho Que o Rapid Spin Me mata aqui E matar o Iron Threads É a prioridade Nesse momento Então ou ele usa Rapid Spin Ou ele E morre Ou ele não usa Rapid Spin E as pedras Ficam aqui Se ele não usar Rapid Spin Eu posso ameaçar Ele com Ninguém É a situação Não tá muito Boa pro meu gosto Hum Aqui eu saco O Great Tusk Obviamente No Moon Blast No Moon Blast Moon Blast Dá mais pra Gay Ass Ha Got in Got in good Vai pro Garganical Usa Protect Agora você vê aqui Quanto que Moon Blast Tirou da outra vez Moon Blast Não Cadê Moon Blast No meu O cara Moon Blast Moon Blast Moon Blast Moon Blast Moon Blast Esse aqui foi o D-Charge Foi depois Então não conta Olha Olha eu vi Moon Blast Moon Blast Ok Moon Blast Ah não vai 31.9 Então eu sobrevivo aqui E uso o Recover É ele só vai pra Moon Blast De novo Tentando um crítico Que não acontece Então eu vou pra Salt Cure No Switch dele Pra Hathran E garanto Meu kill aqui E clico o Recover Ah Healing Wish Vagabundo God damn it Vagabundo Usa Protect No Trick Mais uma tentativa Hein Ah cara Não sei Então Assim Eu queria poder manter Todo mundo aqui Mas não vai dar Só não vai dar Droga Só não vai dar Só não vai dar Eu preciso do Garganico Pra vencer esse Iron Blast Necessariamente Não tem como vencer ele Sem o Garganico E o King Gambit Vai servir pra usar Sacre Punch No final Quando ele tiver Tipo Todo mundo Que tiver morto O King Gambit Se entra E usa Sucker Punch Apesar de que Se esse Iron Ah ok Nice A melhor jogada De todas É jogada nenhuma E forçar o oponente A desistir Porque você não faz Jogada nenhuma Ah um clássico Um clássico Ok Pensa direito Em quem Vai começar Dessa vez É melhor pensar direito Dragon Pulse Droga Droga No Rotten Droga Por que o Rotten Logo de cara Ah Vai pro Garganico Eu acho Na Hatran Show de bola Então ele não é Scarf Porque se ele fosse Scarf Ele ia ficar assanhado Pra usar Volt Switch Então eu sinto Que eu posso ficar tranquilo Aqui Clica Salt Cure Ele não pode me afetar Com Thundle Wave Ou algum outro status Que ele possa ter Então eu posso ficar tranquilo Aqui Ele usa Calm Mind Entretanto O que não é Muito tranquilo Da parte dele At all At all Ai ai Deveria eu trocar aqui Pro Buscalibur Sim Draining Kiss Logo de cara Por que Por que Draining Kiss Logo de cara Por que ele não Usou Calm Mind De novo O whatever O Buscalibur Não faz nada Em nenhum desses jogos Mesmo Deixa ele usar Ice Crospear Cinco vezes Cinco Não Nem cinco vezes Quatro vezes Bom Acho que já dá pra saber Quem é o elo fraco Do time Francamente Francamente Eu não posso ir pro King Gambit Porque Ele pode virar Terra Fire Logo no momento em que eu for pro King Gambit E esse é o perigo Mas tenho eu outra opção Não seria ideal só forçar ele A virar Terra Fire Aqui Se ele virar Terra Fire Esse ataque aqui Vai ser pelo menos neutro Independente de qual tipo De Terra ele virar Ou ele pode trocar também E morrer Porra Ele previu o Iron Head E o Rotten só Faleceu Caralho Interessante Ele não ter Tratalizado ali também Me leva a crer Que ele Não tenha Esse Terra Específico Obviamente Ele vai usar A Cossetepe Aqui Que é péssimo Me força aí Pro Iron Valance No Source Dance Primeiro Ainda bem que eu fui Pro Iron Valance E disparar Um Spirit Break Logo de cara No Haterain Maravilha Spirit Break De novo Nenhum problema Com isso É uma puta Ameaça Acabou de morrer Aqui Bom trabalho Source Dance Físico Iron Valance Sempre pegando O oponente de surpresa Eu amo ver isso Ah Esse oponente Que entretanto Vai ser Um baita problema Pelo menos Eu ainda tenho O King Gambit Comigo No Make It Rain Não tira nada Não tira nada Usa o Countdown Cleave De novo Por sorte É um Iron Moth Não um Volcarona Se fosse um Volcarona Poderia ser queimado Por Flambod Ah e ó Até esqueci de fazer A pergunta do dia Para Excalibur Por quê? Por que para Excalibur? É... Qual é O seu Pokémon favorito Entre os seis Que eu estou usando hoje? Devia ter feito A pergunta do dia No início Mas aí Não é mais surpreso Para ninguém Que eu esqueço De fazer isso Dragon Dance Ok Morra Garganical É justo E balanceado Garganical É justo E balanceado Eu não aprecio Nem um pouco O jeito que ele Só foi Para Dragon Dance Na frente Do meu King Gambit Que tem Iron Head Eu não aprecio Nem um pouco Sobre esse cara Agora Ah usa Saltior Ele vira Terra Fairy Interessante Ele virar Terra Fairy Sem nenhum motivo Tipo Claro que tem motivo Considerando O resto do meu time Mas não tinha motivo Naquele momento Tá Eu tenho algumas opções Aqui então Nenhuma delas Boa Mas algumas opções Ainda sim Ah é Eu vou perder Esse bagulho Pô Eu super perdi Esse bagulho Isso aqui Não vai dar certo Só o que eu posso Pensar em fazer E ir para Iron Violent Teratalizar E usar Spear Break Aqui Ok Então ele não tem Eu consegui o drop De ataque especial O que é muito gigante Muito importante Mesmo E além disso Pelo visto Ele não tem Tera Blast Fairy O que é Bem meme Da parte dele Ah droga Se pelo menos Eu não tivesse morrido Ali Mas eu não posso Reclamar com a sorte Mesmo com o drop De ataque especial Isso aqui ainda Não vai dar certo Não desse jeito Então Eis o que eu posso Fazer Ah cara Não vai ter como Enquanto o Coquavo Estiver vivo Não vai ter como A ideia É vencer ele Com o King Gambit Mas Aí o Coquavo Entra logo em seguida Esses dois aqui São um problema Caralho Velho Enes de balde Ele deve me matar Garantido Eu tô ficando sem tempo Aqui Vai pro Dragon Pulse Clica U-Turn Aqui Clica U-Turn Ah ele tem 10 Gleam Pode crer Ele não precisa De Tera Blast Fairy Ele tem 10 Gleam Pode crer Cara Pode crer Pode crer Por favor Não me mate Com um hit só Obrigado Oh Great Tusk Eu subestimei você Como sempre Como sempre Subestimei o Great Tusk Agora tem que Dragon Pulse Garantido Ah Fuck Só que agora Ele tá Ele tava Baixo Droga Ele tava danificado Bastante pra morrer Pra um Aqua Step Só Vagabundo Vai vencer Por causa disso Por causa disso Apenas Nooo King Gambit Crítico 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 Cara Você odeia Ver isso Fucking Shit Com a Quavo Droga O mesmo cara Mais cedo Uh Vou conseguir Minha vitória De volta Vamos começar Do mesmo jeito Que começou A partida anterior É Parece ser uma boa ideia Fazer isso Se ele for começar Com o Grafaii De novo né Claro O Taurus dele Tem Trailblazer Também E o Grafaii Também tem Rain Dance Então é bom Tomar cuidado Em relação a isso Mas fora isso Tudo Bem normal Tudo bem Tranquilo aqui Ok Já começa Com o Pelipper Pra garantir Que ele não vai Ficar sem tempo Dessa vez Dragon Dars Pra danificar O Pelipper Nunca é ruim É Hurricane Não tira muito E eu nem fico Confuso aqui É Dragon Dars De novo Ele perde A chuva Sem nenhuma Cerimônia De novo Qual é Cara Você tem que Ser mais cuidadoso Que isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bom Agora é a hora Que eu saco O Buscalibur Não é Absolutamente No Trailblazer Dele Apesar de que Ele não tem CC É verdade Então posso Em teoria Vencer ele Com o Glaive Rush Foi isso que aconteceu No jogo anterior também Não foi Será que ele colocou CC no Taurus Dele Entre um jogo E outro Hã? Hã? E aí? Não Cara Não Esse ataque aqui Não é A resposta Pra vencer o jogo Desculpe Esse aqui Não é A parada É Nem com o Glaive Rush Ativado Ele conseguiu Me matar Ei Conseguindo Kills Com o Buscalibur Nice E é claro Com o Taurus Morto O Dragon Pulse Tá ainda mais Livre do que Ele já Tava antes Ok Kilo Eu posso Ir pro Garganico Aqui No Thunder Como esperado Clica Stealth Rock Definitivamente Definitivamente Water Ball Não me mata Não me mata Eu não vou mentir Pra vocês Eu tinha meio que Me esquecido Que ele tinha Um Water Ball Como ataque E Thunder Não me mata Clica Recover aqui Droga Ele só clicou Thunder de novo Vagabundo Ele só disse Foda-se Vou clicar Thunder de novo E ter sorte He he E ele teve Vagabundo É Sem switch Pro meu Dragon Pulse Eu sei que isso Vai colocar chuva De novo Então eu vou Ficar com meu Dragon Pulse Aqui Eu não tenho Problema nenhum Com isso É Os dados Do dragão Porra E agora Inteleon Ah Ele vai Tratalizar Eu me lembro Disso Eu me lembro Disso Ele vai Tratalizar Que safado Então saco Best Caliber Aqui Eu não vou Cair duas vezes Um cavaleiro Não cai duas vezes No mesmo movimento Ah ok Exceto que dessa vez Ele não fez Tanks Tanks Aparentemente Eu irei sim Cair duas vezes No mesmo movimento Ah Vagabundo demais Vagabundo demais Mesmo com crítico Eu não morro Aqui Eu me lembro Que eu recebi Um Ah ok Talvez Talvez O snipe shot Que eu tenha Levado Naquela vez Tinha sido Fora da chuva Talvez Talvez Agora Ele Trataliza Ahn Ok Ei Caralho Ok Ok bro Beleza Eu tô vendo Eu tô vendo Como é que é Eu tô vendo Como é que é Spear Break Aqui Ah E ele morre Com um hit só Cara Eu sempre Subestimo O Iron Violent Cara Sempre Ele morre Com um hit só Não precisava Nem interatalizar Ali Oh well Não é um problema Bom dano Rocky Helmets What the fuck Quem diabos Usa Rocky Helmets Bom Esse cara Obviamente Bom É isso Pro vídeo De hoje Algumas Boas partidas E algumas Partidas Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Comente qualquer coisa E dê o like Falou Boas partidas Boas partidas Boas partidas Boas partidas